E aí pessoal, nossa receitinha de hoje vai ser pé de moleque. Quem aí gosta, delícia, né? Segue o vídeo aí, bora lá pra nossa receita. Olha, nessa panela aqui eu coloquei uma xícara de açúcar, 180 ml. Uma xícara de cacau em pó ou chocolate, que você pode usar, é meio amargo. E um pacotinho de amendoim, 500 gramas. Esse amendoim aqui, pessoal, tá com aquela casquinha ainda, que envolve o amendoim. Então, nós vamos deixar aqui no fogo agora até derreter, tá? Mexendo pra não queimar nem agarrar. À medida que ele vai esquentando, ele vai torrando e derretendo. Daí, depois que derreter, nós vamos acrescentar o leite condensado. O fogo tá médio, tá? Não pode deixar fogo alto, senão vai queimar. Olha aí, gente, como é que já tá ficando, ó. Tá derretendo. Vagazinho, vai mexendo, ó. Vai torrando, ó. Viro aí, o amendoim vai torrando. Ó, tá quase bom. Aí, você pode perguntar, posso derreter o açúcar antes, junto com o chocolate? Olha, não é o ideal, porque aí, o seu amendoim, ele não vai ficar crocante, tá? Então, o ideal é você fazer aqui, desse jeito aqui. Coloca tudo na panela e vai mexendo até derreter por completo. E vai derreter mais. Você observa que o amendoim, você pensa que ele não vai torrar, mas ele já tá ficando douradinho, tá? E vai sim, você ouve que ele faz uns estalinhos, barulhinho, porque ele está torrando. Daqui a pouquinho, tá pronto pra colocar o leite condensado. Ah, detalhe, pessoal, façam isso em panela grossa, tá? Faz panela fina, não. Tá bem derretidinho já o açúcar e o chocolate. Agora, vamos colocar o leite condensado. Uma caixinha de leite condensado, tá? Vamos suspejar. Ó, quem gosta desse barulhinho, que delícia! Hum, vai mexendo, gente. Pessoal, fogo baixo, tá? Nessa hora, fogo baixo. Gente, vamos integrar os ingredientes. Vamos deixar aqui, vai cozinhar, tá vendo? Delícia! Quem gosta de pé de moleque, me fala aí. E por que o nome pé de moleque, você sabe? Me conta aí. Agora, pessoal, nós vamos mexer até começar a desgrudar um pouco da panela, tá? O ponto também é rapidinho, mas você deixa aí no fogo baixo, tá? E vai mexendo, gente. Olha aí, pessoal, ó. Já tá começando a soltar da panela, ó. E tá no momento já de virar esse doce na bancada, é, untada com manteiga. Ou você pode também virar no tabuleiro. Então, nós vamos colocar aqui na bancada, ó. Hum, delícia! Pera aí. A gente agora dá uma espalhadinha. Ó. Não pode demorar muito não, pessoal, porque ele seca, né? Aí você vê qual espessura que você quer. Se você quer um doce mais fino, você espalha mais. Todo espalhadinho na bancada. Agora, a gente vai deixar esfriar só um pouquinho pra gente fazer o corte, tá? Não pode secar tudo, não. A gente vai esperar só pra ele se unir aqui na bancada, mas pode cortar ele quente. Olha só, gente, que delícia! Se você deixar pra cortar ele mais duro, pessoal, ele vai ficar quebrando. Então, é o momento agora, tá? Antes dele endurecer por completo. Vamos fazer o corte. E olha só o resultado desse doce, gente! Que maravilha! Olha isso! Ó! Quem gosta? Delicioso! Muito bom! Maravilhoso! Torradinho, gente, crocante. Tudo de bom! Faça aí que vocês vão gostar, hein, dessa receita. Macio, crocante e delicioso! Ó, o cachorro tá aqui, ó, doido pra comer. Será que vai sobrar pra ele? Vai sim, né? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, compartilhe, se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Agora vamos aqui comer essa delícia! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.